Um dia qualquer eu não tava com nada pra fazer, então vou pro site que todo mundo vê quando não tem nada pra fazer, Netflix. E depois de scrollar por alguns minutos, eu achei essa série sobre um cara metade cavalo, metade humano, que fazia uma sitcom estilo 3 é demais nos anos 90, mas agora é mais uma ex-celebridade, que isso é lembrado por essa série. E ele lida com problemas psicológicos como depressão e ansiedade, e ele usa muita, muita droga, e bebe também. Na primeira vez que eu vi isso, com 12 anos, eu achei chato, e saí com 5 minutos de episódio, e realmente, os primeiros episódios são os piores de toda a série. Mas depois de algum tempo, eu vi o vídeo do Ludo Viajante do quadro em branco, e eu resolvi dar mais uma chance. E atualmente, Bojack Horseman é minha série favorita. Bojack Horseman trata de temas delicados de um jeito totalmente sensível e humano, mesmo em um mundo com seres antropomorfizados. O Bojack veio de uma família quebrada, pai abusivo que traia a mulher, e a mãe fumante de alcoólatra, tão abusivo quanto o pai. E nada mais natural que o Bojack se tornasse... bem. Obviamente, ter pais abusivos ou qualquer origem que seja não lhe dá o direito de achar como um babaca. Nada te dá esse direito. E os escritores da série têm noção disso. Bojack Horseman. Caralho, quantas vezes eu já falei Bojack. É uma série estranhamente pé no chão, às vezes. Negando qualquer possibilidade de final episódico. Ah, e se você não sabe o que é algo episódico, eu vou explicar. Séries como Friends ou Simpsons são episódicas. Resumindo de uma forma bem grosseira, independente do problema, no final do episódio tudo fica bem. Mas nunca fica bem o suficiente pra simplesmente terminar. Se terminasse... bom. Seria o final da série. Então a série meio que se prende a um status quo que nada realmente muda. Bojack não se prende a essa forma episódica. E por consequência disso, ele consegue desenvolver a história de uma forma fluida. Porém, prestando atenção nos detalhes. Durante toda a série, é visível temas existencialistas e como lidar com o fato de que... 1. Você é insignificante no universo. E 2. Você vai morrer sozinho. Ironicamente, essa linha de pensamento se torna mais uma desculpa pra agir igual um pau no cu. Do que realmente fazer uma introspecção e tentar ser uma pessoa melhor. A série, percebendo que poderia se tornar justamente o que critica. Um refúgio pras pessoas merdas que se veem como um Bojack. E que usam o personagem pra se sentirem melhor no lugar de tentarem melhorar. Acaba satirizando o próprio comportamento na 5ª temporada. Onde o Bojack atua como um personagem que é basicamente ele mesmo, propositalmente. E na própria série, falam que não é pra você usar o Bojack como desculpa pra continuar sendo igual a ele. De um jeito bem resumido que o Philip Peters colocou... Não seja um cuzão. E eu basicamente só falei do Bojack esse vídeo inteiro. Mas ele não é o único personagem. Tem outros tão ou mais interessantes quanto ele. Todd, Princess Caroline, Diane, Mr. Pirna Butter, entre outros. E tem muita coisa que eu deixo de fora. Por exemplo, a mais nova temporada onde o Bojack finalmente consegue ficar estável. E no fim, acaba com aquele cliffhanger. Mas... Falar disso não é meu objetivo. Eu não tô tentando ir a fundo na filosofia da série ou teorizar o que vai acontecer na próxima temporada. No caso, o resto da temporada. Que até pode ser divertido, mas às vezes tira o foco das coisas mais importantes na maioria dos shows. Onde os telespectadores se recusam a só aceitar as coisas básicas e momentos tocantes. E focam em teorias dessas coisas. Que não contribuem realmente nada no diálogo que a série tá tentando começar. E eu poderia falar mais de um milhão de coisas. Mas o show é bem claro na sua mensagem. E eu prefiro muito mais que você assista e tire suas próprias conclusões do que eu mastigar o conteúdo pra você. Isso aqui é só mais uma homenagem, já que essa série foi muito importante pra mim. E como esse canal é onde eu posto basicamente o que eu quiser. Eu resolvi tentar esse tipo de vídeo de vez em quando. E mesmo que não tenha um final bom ou algo do tipo. Bojack Horseman vai ser sempre um desenho do caralho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.